A sua fala hoje chamou a atenção dos que estavam presentes à Câmara de Vereadores. Por favor, resuma o espaço que o senhor ocupou na Tribuna Livre para denunciar bancos em vitória da conquista. O Sindicato dos Bancários veio aqui à Tribuna da Câmara fazer a denúncia da discriminação que os bancos vêm fazendo com a sua clientela e com o usuário do serviço bancário. O banco recebe uma concessão pública para a exploração desse serviço e vem discriminando, de acordo com o seu interesse, discriminando os clientes. Aqueles que dão mais lucro para o banco, os bancos atendem da melhor forma. Aqueles clientes que não são do interesse dele, eles direcionam para outros canais de atendimento, quando não deixa nem esses clientes adentrar dentro do banco. Os bancos colocam um funcionário na porta da agência, obrigando o cliente a mostrar qual serviço ele está dentro do banco. Se não for do interesse, ele manda para os canais alternativos. Então, a gente acha isso uma discriminação, uma falta de respeito com a clientela. O Sindicato dos Bancários foi procurado por diversos clientes e usuários. E como o Sindicato não tem o poder de atuação, porque é relação de consumo, quem pode atuar é a Câmara, o Procon ou o Ministério Público. A gente veio fazer aqui essa denúncia na Câmara, pedindo uma providência à Câmara para que possa fazer frente aos bancos para coibir esse tipo de ação. A intensidade maior dessa denúncia é ir para o banco. Quem está fazendo mais gritantemente é o Bradesco, apesar de outros bancos, HSBC, Itaú, Santander, já fazer essa discriminação quando não aceita atender um certo tipo de serviço que não é do interesse deles. Mais gritantemente é o Bradesco que vem fazendo esse tipo de discriminação. Obrigado. Obrigado. Obrigado.